Tem de grande gozo quando passarem por várias tribulações. Não tem que ter uma alegria muito grande porque está passando por muita tribulação. A minha mãe é esquerda. Tem que ter uma alegria muito grande porque está passando por uma tribulação muito grande. O Espírito Santo faz isso com a gente. Porque o salmista disse lá no Salmo 119, disse assim ó Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse o seu estatuto. Só que para mim, para você aprender, a gente tem que ser afligido. Ninguém aprende o meu namorado, aprende a nossa prisão mesmo. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse o seu estatuto. Depois que você tem aquela própria mão, você tem que ser afligido. Você está instruindo, você está aí na minha luna, eu te ensinarei. Eu te ensinarei. Porque aquela pôr que está gostando, eu te ensinarei. Uma feminista gostosa. Eu te ensino. Eu te ensino para trás. No ano de 96, eu fiz uma coisa horrível. Eu copiei o modelo de verão e luta. Eu não fiz tudo o que a vida disse para me fazer. Eu olhei para o vento. E consegui olhar para o dono e dizer, aquele que tentou o poder para dizer, Eu venho do mar, aqui, 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 não estou nem o vento. Não é? O presidente antes disse que, aquele que observa o vento, nunca semeará. Eu escrevi, se eu venho do vento, eu estou ventando muito aqui. No Rio de Janeiro, eu tenho a mão, tenho a sogra, tenho a sogra. Lá no Rio de Janeiro, eu tenho casa. Aqui, lá no Rio de Janeiro, meus piscos, eu não devo. Um salário muito bom. Eu não pagava aluguel porque eu tinha casa. Aqui eu pago aluguel, o salário dele é baixo. Sabe toda a única carne que eu consigo comer? Então, aquele que passa ali, em base, não é só que fica assim. Pelo, não é só que fica assim. Irmãs, eu não tenho necessidade de mentir. O meu esposo está aqui. A única carne que dava para comer, eu envio para o filho, porque não tinha quarto filho, não. Só dá para comer aqui, ela. E eu não observei aquele vento. Ai, eu não sei se eu não sei, então, senhor, 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 olha aí. Ai, que situação. Senhor, meu filho, tem a mesma calça com pinto e mesmo pânis, que foi com as cores, segunda a sexta. Sabe, eu tenho que lavar para ele ir para a mesma calça e mesmo pânis no culto de domingo. Ai, Jesus, eu me sinto muito, olha lá. Lá no Rio de Janeiro, meu senhor, o salário é tão bom. E o primeiro pânis é melhor. Ai, senhor. Eu só esqueci de uma coisa, irmãos. É melhor obedecer o que sacrifico. Se Deus te colocou no nosso coração, suporta. Aguanta, filho, porque a exaltação de Deus virá. Não tem a pena, não tem nada por ele. Mas aguarda. Não emprega suas armas. Você sabia que a adoração também é uma arma de guerra? A adoração é uma arma de guerra. A adoração é uma arma de guerra, não tem de mim morar na hora que a gente está sofrendo. Ai, o sangue de ouvido, se você tem Jesus, eu sou minha luta. Ai, o papo da vizinha que é ímpia. Ai, o filho dela não fica doente. O filho dela fala, mas eu tinha me estimado. E não me acaba, eu tenho nação. O sangue de Jesus é um poder. O sangue de Jesus é um poder. Deus te deu uma língua heredita para você ver o que está. Para você abrir a sua boca e dizer, Senhor, eu tenho milagre. A minha tal é boa. A minha vida pode ser humada. Porque eu só me chamo para ser mais que vencedora. Eu não te dou língua para falar, para você melhorar. Para você questionar. Sabe o que eu digo? Isso aí eu te falo. Lá no capítulo 64, parece. E agora, Senhor? Nós somos o barro. E tu é o olheiro. E pode o barro dizer para o olheiro como que é, papote? O barro vai dizer assim, Ah, não, comigo não. Me quer ver se eu não aceito. Aleluia. O barro pode falar isso para o olheiro? Ah, não. Assim, não. Dois e oito? Não, Deus. Dois e oito, não. Mas vocês sabiam que eu já vi um montão de clientes dando ferramenta para o diabo lutar? Já vi um pulé da ferramenta para o diabo lutar? Olha, irmão. Se Deus me provar nessa área aqui, Deus sabe. Ele não aguenta o bom. Adivinha onde que ela vai ser provada? Adivinha onde? Eu já vi mulheres. Quando uma outra mulher vem se aconselhar. Isso tudo eu já vi. Um irmão, uma esposa, um irmão. Amo outra pessoa. Ih, Deus doido que eu suporto isso. Eu mando embora. Eu não aguento. Eu não me lembro, não. Adivinha onde que ela não foi provada? Irmãos, nós temos que aprender a guardar nossos segredos como Deus. O Cristo tem que guardar o segredo dele. Porque o inimigo da tua alma, ele está o tempo todo ao seu redor querendo saber onde está o motivo da tua força. Como é que aquela mulher consegue caminhar? Olha, a luta lá está difícil. Olha, eu estou vivendo com a enfermidade. O marido dela está aqui do rato. Aleluia. A porta está fechada. Mas ela está lá na pia. Lavando aquela canela. Aleluia. Dizendo para Jesus. Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. A senhora não tem? Não tem pra ela não. Eu só tenho ovo. A senhora não tem a mesma coisa? A senhora está tão feliz. A senhora não tem o nome do povo de Jesus. E o diabo lá está ali agora dizendo assim. O que é que acontece com essa mulher? O que é que está acontecendo com ela? O que é que é? Mateus capítulo 4 nos afirma que Satanás tão abusado, até o Deus vivem sem tentar oferecer as coisas nesse mundo. E quantas vezes o inimigo está querendo roubar a tua alegria, roubar o goleiro de estar com o seu nome escrito no livro da vida? Por coisas parecidas, coisas que passam, coisas que não ficam aqui. Eu estava comentando hoje que eu já vi mulheres ficarem depressivas porque chegou o mês de dezembro e a vizinha comprou o sofá novo e ela não comprou. A irmã, a irmã comprou uma geladeira, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu fiquei o olho todo, olha lá, para comprar uma geladeira. E o seu salário não deu? Ah, olha lá, o que é que é isso? O seu salário não deu uma geladeira. O seu salário não deu uma geladeira. A irmã, aleluia. Oi, irmãs. A Bíblia fala que lá no livro do profeta Samuel, que Deus é o dono do leiro e o dono da prata. Para de acoláguia que o seu marido é sua casa, porque quem pode abrir a porta é Deus. A porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha, ninguém fecha. A porta que ele abre, ninguém fecha. O meu filho, com 18 anos, viemos para o Espírito Santo em 2013, meu filho tinha 15 anos, o meu filho mais velho. Ele falou para mim, quando eu fiz a 18, eu volto para o Rio de Janeiro. Eu falei, misericórdia, eu não vou voltar não. Aquela progressão lá, né, as coisas, ele não sabe como é que é o dinheiro, né. É o negócio do mundo, é a milícia do mundo, é o bandido, o outro, é o problema, é o Senhor Jesus. E eu dizia para o Rio de Janeiro, eu disse, eu não vou voltar para o Rio de Janeiro. Mas quando ele fez 18 anos, ele voltou, irmãos. Foi uma luta muito difícil para mim, nove meses. Foi uma gravidez. Eu amo o Rio e eu aqui no Espírito Santo. Foi o Senhor agora, o negócio está sério. Que entre a chamada que chocou na minha vida, e o filho, o meu primogênito, Senhor, olha aí. E aquele problema no meu coração de acontecer alguma coisa com o meu filho. Vendi tudo aqui. Deus começou a falar que ele estava permitindo eu voltar ao Rio de Janeiro. O que que deu foi o Egito? Foi o Egito. Com três filhos atrás de um. Vendi tudo, queria vender a casa. Deus não deixou. Voltamos para o Rio de Janeiro. Eu, para o filho, e outro bolso de carona na boleta de um caminhão. Meu marido ficou aqui para encertar a papelada e pedir conta de um emprego que só tinha há alguns meses. Voltamos, foi no Rio de Janeiro. Chegou lá. Deus preparou uma casa. Entrustaram uma casa para a gente. Vão a uns cinco meses numa casa. Depois de um ano e dois meses numa outra casa. Mobiliamos aquela casa. Coisas em nós que...